Como levar essas oito ferramentas disfarçadas na sua bike? É muito importante incluir a multiferramenta no seu passeio, no seu treino, no seu rolê de final de semana. Mas tem gente que não gosta porque se coloca no bolso, aquilo fica balançando, chacoalhando, chamando a atenção. Não leva nenhuma bolsa de cilindro, nenhuma mochila, então vai levar essa ferramenta de que forma? Se para você isso também é um empecilho, que tal colocar essas oito ferramentas aqui na blocagem de rodas? E foi isso que a Pedro fez. Vamos ver os detalhes? Eu não estou mentindo não. Aqui nessa blocagem tem oito ferramentas, incluindo a chave de abrir corrente. Confere comigo. Allen 5, 6 e 8, Allen 4 e chave de fenda, chave de corrente, chave para raios e aqui a haste serve para abrir o pneu da bicicleta. Essa é a única blocagem que você remove a haste e consegue transformar isso aqui numa ferramenta para abrir pneu e é bem fácil. Olha que legal, os caras conseguiram colocar aqui na blocagem uma chave de corrente que consegue abrir uma corrente até do modelo mais grosso, para bicicleta sem marcha. Então, só manejar aqui e já remove o pino. Vamos instalar aqui e ver como é que fica. Pronto aqui, olha que discreto que fica. Ninguém disse que aqui está cheio de ferramentas. E ela tem uma largura ótima que facilita demais a instalação e a remoção. E as únicas ferramentas que saem aqui seria essa chave e essa aqui embaixo. Mas é bem difícil de tirar ou de cair porque tem ímãs, né? Internamente ela tem os ímãs que seguram a peça para que ela não se perca. Nós curtimos bastante essa ferramenta blocagem porque, além de tudo, ela pesa só 40 gramas a mais que a original, pesa pouco mais de 100 gramas e resolve qualquer parada. Espero que vocês tenham curtido também. Valeu! A solução veio da Pedros, uma tradicional fabricante de ferramentas americanas que... A tradicional Pedro marca as ferramentas americanas? Se para você isso também é um empecilho, que tal colocar tudo isso... Que tal colocar essas oito ferramentas aqui na blocagem... É só hoje, amanhã e depois, na pedaleria. Temos aqui um selim para tira... Oito posições... Dois e três lugares! E liguidão bérgamo padrão jupira! Amanhã a pedaleria abre os portões para lavar a garagem... É verdade! Não vai acabar essa p*** até já! Não vai abrir bicicleta hoje!